Música A Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou reunião ordinária no plenarinho da Câmara de Vereadores de Santa Maria no dia 4 de julho. Na pauta, o cumprimento por parte do Poder Executivo Municipal do pagamento do piso nacional para enfermeiros e técnicos de enfermagem. Para tratar do tema, o colegiado recebeu a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria do Carmo Coagliato, o presidente do Sindicato dos Municipários de Santa Maria, Renato Costa, e enfermeiras do município. Os visitantes solicitaram à comissão a realização de uma audiência pública para debater com as instituições, entidades e a sociedade o pagamento do piso nacional de enfermagem. Sharon é enfermeira da Estratégia da Saúde da Família, da Vila Lídia, e defende a realização de audiência pública para debater o pagamento do piso da categoria e outras pautas que ela também julga muito importantes. A importância dessa audiência é trazer discussão tanto com o Poder Legislativo, Executivo e principalmente com a comunidade sobre o trabalho da enfermagem no município. Agora tem toda essa questão do piso salarial, que é uma reivindicação antiga da categoria. Nós somos uma das maiores forças de trabalho dentro da saúde e a gente quer aproveitar essa reivindicação, que é legítima, tem uma lei que regulamenta, mas para trazer também sobre a questão das nossas condições de trabalho, esclarecer à população sobre o que faz o profissional da enfermagem, qual a contribuição que a gente traz para a sociedade, quais as questões que a gente tem no nosso dia a dia, para o pessoal poder conhecer e entender o porquê dessa nossa luta, que não é só visando a questão do dinheiro, da valorização monetária, mas também do reconhecimento do trabalho da categoria. Na reunião você reclamou da sobrecarga. Vocês estão com sobrecarga de trabalho? Sim, nós temos um déficit bem grande de profissionais da enfermagem. Nós temos unidades que deveriam ter mais profissionais e não tem. E claro que isso passa por uma questão financeira e organizacional, mas os profissionais estão sentindo isso na pele, os profissionais estão adoecendo e a nossa preocupação grande também é com a qualidade da assistência. No meu caso, pelo dimensionamento do nosso Conselho Regional da Enfermagem, eu faço o trabalho de seis enfermeiras. A comissão deliberou pela realização da audiência, prevista para acontecer no dia 9 de agosto, a partir das seis horas da tarde, no plenário Coronel Valença. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente tem por obrigação dar guarida a todas as reivindicações, a todas as notícias, a tudo aquilo que envolve a saúde pública. Como a questão do teto dos enfermeiros, que foi votado, já foi aprovado, está em fase de implantação, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, enfim, todos os envolvidos pediram uma audiência pública para ver que de forma vai acontecer maiores esclarecimentos, porque ainda há muitas dúvidas quanto, como vai ser implantado, de que forma vai ser implantado, quais são os valores. Então foi feito esse pedido e a comissão, de forma unânime, aprovou a realização da audiência pública. Conforme o Conselho Nacional de Saúde, o piso salarial dos enfermeiros é de R$ 4.750,00. Já o dos técnicos de enfermagem é de R$ 3.325,00. E os auxiliares da enfermagem e as parteiras têm um piso de R$ 2.375,00. Mas em Santa Maria, conforme o Conselho Municipal de Saúde e as enfermeiras servidoras do município, o Poder Executivo paga aos enfermeiros em torno de R$ 3.300,00 e aos técnicos de enfermagem aproximadamente R$ 1.900,00. O piso nacional da categoria é regrado pela Lei nº 14.434, de 2022. A comissão também deliberou convidar representantes da Secretaria de Município de Saúde, da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde e também da Casa de Passagem Pousada Acolher para a reunião que será realizada na próxima semana, tendo como pauta discutir a institucionalização de pacientes com custas para o município de Santa Maria. Legenda Adriana Zanotto